Amigos do Panorama 95 das nossas redes sociais, nós estamos aqui na zona rural de Caicó, onde mais uma família prejudicada com o transporte escolar. Nós vamos ouvir aqui uma moradora, como é o nome da senhora? Lúcia Silva. Ana Lúcia, como é o nome do sítio aqui? Vazé Redonda. Que prejuízo a senhora está tendo com a questão do transporte escolar? Estou tendo prejuízo assim, não é das meninas perderem a aula, porque bem de sexta-feira que eu pago o transporte para elas irem e voltarem. O prejuízo, como diz, é do bolso, não é das meninas perderem a aula. Mas a gente não pode ficar pagando, porque a gente já tira de uma coisa, deixa de fazer uma coisa com dinheiro já para cobrir a despesa das meninas. De transporte. Mas, como diz a história, eu já sou acostumada com greve, eu já sou acostumada com greve, porque isso acontece todos os anos. As filhas da senhora estudam em que escola lá em Caicó? Minhas netas, são netas, não são filhas. É uma que está terminando no Zusa, está fazendo o 9º ano no Zusa e outra faz o 2º ano no Alto de Sousa. Sem o transporte, o que elas estão fazendo? Como é que vocês estão... Que jeito vocês encontraram para elas irem para a escola? O jeito que eu encontrei foi pagar. Todo dia eu saio daqui para a pista, pego o carro que vem de linha e pago para ir, pago 10 reais, pago 10 reais para ir e 10 para voltar. A senhora espera que isso seja resolvido o quanto antes? Espero sim que seja resolvido essa semana, porque na próxima semana não vou ter mais dinheiro para pagar não, viu? Se o dinheiro acabar, as netas da senhora ficarão prejudicadas sem aula? De pé, mas elas não ficam sem perder aula não. Eu vou de pé, mas elas não ficam sem perder aula não. Mas o ideal é o que o transporte vem buscar? O ideal é que o transporte comece a rodar, porque não dá não. Não, a gente é uma coisa assim, a gente espera mais um final de ano. Não pode, eles inventaram uma greve dessa em final de ano. É a primeira vez que acontece no ano ou já aconteceu outras vezes? Não, já aconteceu várias. Eu já, todos os anos a gente passa por isso, não é só uma vez no ano não. São duas, três vezes no ano. Toda a vida, toda a vida teve greve. E não é de agora não, é de muitos anos que vem greve. A senhora aproveita o espaço aqui no Panorama 95 para cobrar providências. É, cobro sim, porque a gente não pode, os alunos não podem ficar prejudicados. Eu falo pelos meus e falo pelos dos outros também. Não pode ficar prejudicado. Aqui na localidade, nas proximidades, tem mais alguém que prejudicar? Tem uma senhora que mora distante daqui ainda, ela com o netinho dela de sete anos, vai, tem vezes que ela vai até de pé. Segunda-feira mesmo ela foi de pé. Ela não tem condições, ela trabalha na rua como doméstica e ela não tem condições de ter dinheiro todo dia para pagar não. A situação então é preocupante e lamentável. Exatamente, é muito preocupante a situação, porque eles deveriam pensar que também o cidadão, além da gente morar em sítio, em zona rural, se passa por muita dificuldade. Aí uma greve dessa, não, eu pensei que era só um dia ou dois, mas já vai estender na semana todinha. Amanhã já é sexta. Amanhã já vai fazer oito dias que o carro parou. Lá da estrada que a senhora chega, a senhora sai de casa, vai deixar as suas netas na estrada, a partir de lá, como é que acontece? Olha, eu saio daqui para a pista, né? Você vê o pedaço que a gente anda, que não é tão perto daqui para a pista. Fico esperando, quando vem um carro, eu dou com a mão, aí eles param e levam a gente até na entrada ali da cidade. E ali por junto de Chico Bodeiro, por ali, eles soltam a gente, mas a gente paga. Não é de graça, eles não dão carona a ninguém. A carona, como dizem, eles estão na linha, não é? Eles têm de receber dinheiro. Eu pago dez reais, vai eu acompanhando com as duas meninas, aí é dez reais. Dez reais para ir e dez reais para voltar. A senhora me falou aqui que acaba pagando esse transporte. A senhora deixa, inclusive, de pagar outras contas para reservar para essa questão. Deixei já do dinheiro da feira, já tirei do dinheiro da feira para pagar o transporte. Sexta-feira eu tirei meu dinheiro, já tirei do dinheiro da feira para pagar o transporte. Não tem como tirar outra vez. Não tem não, porque eu só vou receber dinheiro agora, final de mês. E aí